O assunto agora é saúde. Está em vigor a lei que prioriza grávidas, lactantes e mulheres que tiveram bebê há menos de 45 dias na vacinação contra a Covid-19. A nova lei foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Mesmo grávida de 38 semanas, Mirella não para. Ela faz questão de cuidar de todos os detalhes, desde a fabricação até a organização das lojas. Mãe de primeira viagem, a empresária nunca deixou de trabalhar por necessidade, mas redobrou os cuidados durante a pandemia da Covid-19 e fez questão de se vacinar. Já tomei as duas doses, em um intervalo curto de tempo eu tomei, então já consegui concluir o ciclo das duas doses e foi uma sensação de muita felicidade. Lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro inclui grávidas, lactantes e puérperas, independentemente da idade, no grupo de prioridade de vacinação contra a Covid-19. A Ângela também está grávida e comemora a notícia. A sensação de quando finalmente liberaram para as grávidas, para agendar aqui em Brasília, foi de muita alegria. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, lembra que a população precisa completar o esquema vacinal para se proteger contra o vírus. Não podemos baixar a guarda porque lutamos contra um inimigo perigoso que é o vírus. Então, aqueles que não tomaram a segunda dose, que estão em atraso, tem que voltar para tomar a segunda dose. A nova lei inclui também crianças e adolescentes com deficiência, com morbidades ou privados de liberdade no grupo prioritário da vacinação contra a Covid.